Eu vou ser, pô. É, eu vou, eu vou. Vai me trocar, vai me trocar? Não, não vou trocar jamais, mas ó, presta atenção, tô treinando o domínio da banana e tá, velho, redondo, pô. É, tá, já tá. Já domina a banana com vontade. Aham. Cara, eu não sei avançar na banana, velho, eu acho muito perigoso lá. Então, mas, olha, aprendi umas bombas que dá pra tu ir com força, tá ligado? Tipo, bater na banana, real. Não, porque tem que bater, né, na banana, porque senão é uso. E sem medo na banana, então? Aham, aham, sem medo, sem medo, só vai, tá ligado? Quanto menos medo tiver, mais... Papinho torto, mano.